Irmãos queridos, nós vamos abrir a Palavra de Deus no livro do profeta Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Veremos até o versículo 28, todo este capítulo. Daniel 6. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino as cento e vinte sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens, Nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram, Ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes e sátrapas concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de trinta dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, três vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram, não assinaste o interdito que por espaço de trinta dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode morrer é vogar. Então responderam e disseram ao rei, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste, antes, três vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado, e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então, aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram, sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então, o rei ordenou que trouxessem a Daniel, e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então, o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, e não deixou trazer a sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então, Daniel falou ao rei, ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência dentro de ti, também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então, o rei se alegrou sobremaneira, e mandou tirar a Daniel da cova. Assim, foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então, o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario, e no reinado de Ciro, o Perse. Amém. Como manter-se íntegro no meio da corrupção, é o tema da meditação desta noite. Parece-me que corrupção é o cardápio do dia na mesa do brasileiro. É a sopa quente servida no jantar da noite. A corrupção está instalada em todos os setores da sociedade brasileira. Está instalada nos poderes constituídos, nos parlamentos, nos palácios e nas cortes. Está presente no comércio, na indústria, nas transações internacionais. Este mal graça e sopita em todos os aspectos da sociedade. Boren Viersbe, ilustre escritor americano, diz que a maior crise da sociedade é a crise de integridade. Está presente na família e, às vezes, até na igreja. Um fato me chamou a atenção há pouco tempo. Estava lendo sobre este acontecimento, que ocorreu há alguns anos, no dia 28 de janeiro de 1986. Era uma terça-feira, fria, gelada, e o mundo aguardava no cabo de Canaveral o lançamento da nave espacial Challenger. A noite muito fria, o tempo impróprio, e houve uma grande disputa de ideias. De um lado, os engenheiros e técnicos dizendo que não era prudente lançar naquela manhã do dia 28 de janeiro aquela nave espacial. Por outro lado, os investidores, aqueles que entendiam que retardar aquele lançamento seria um grande prejuízo, a ranharia, a imagem, até mesmo da nação, foram contundentemente contrários ao adiamento daquele lançamento. E mesmo em face desta discussão entre técnicos e investidores, a contagem regressiva não foi paralisada. E então, naquela manhã, 28 de janeiro de 1986, a nave espacial Challenger foi lançada. E 70 minutos depois, ela explode no ar com sete astronautas. E o mundo inteiro assiste aquela tragédia. E aquela tragédia foi discutida na imprensa para examinar as causas. Mas a causa verdadeira foi exatamente falta de integridade. Este é um problema que não é novo. Este é um problema antigo. E o texto que nós estamos lendo retrata para nós exatamente a falta de integridade na política de um império antigo. A mesma falta de integridade que você vê hoje na política brasileira. Muda partido, muda candidato, muda o cenário. Partido vem, partido vai, partido sobe, partido desce. mas a falta de integridade está com as suas garras, com seus tentáculos enfiados na nação brasileira. Homens que deveriam ser exemplo e modelo da nação, como ratazanas esfaimadas, mordem sem piedade o erário público, desviando recursos, empobrecendo a nação, maculando a honra da nação e trazendo uma espécie de ausência de esperança no futuro. Eu gostaria que nós olhássemos hoje, meus irmãos, esse texto lido para entender que a igreja pode olhar para a escritura, a sociedade brasileira pode olhar para a escritura e encontrar uma resposta de Deus para esse tempo tão difícil que aflige, que angustia a todos nós. Primeiramente, vejamos Daniel um homem íntegro num meio encharcado de corrupção. Qual o contexto aqui? O contexto é que este Daniel foi levado para a Babilônia ainda muito jovem, como um escravo, como um cativo, quando Jerusalém foi tomada e antes mesmo de Jerusalém sucumbir, ele foi levado no primeiro cerco de Jerusalém em 606. Mais tarde, ele toma consciência que a sua cidade, que o seu país foi dominado, foi escravizado e o seu povo foi levado prisioneiro. Mas ele permaneceu fiel a Deus apesar das circunstâncias adversas. Resolveu firmemente o seu coração não se contaminar. Foi colocado numa posição de honra no grande reino da Babilônia. A Babilônia caiu nas mãos do Império Medo-Persa e diz a Bíblia que Daniel continuou como um grande personagem político da mais alta monta e influência naquele novo Império. Curiosamente, o Império da Babilônia, vocês bem sabem, era centralizado no rei. O rei era o Todo-Poderoso. Ele era a lei e ele estava também acima da lei. O novo Império que assume o Império Medo-Persa é diferente. O poder é descentralizado. Então, o rei Dario nomeia 120 sátapras como se fossem prefeitos no seu grande Império e nomeia três governadores para que esses governadores fiscalizassem esses chamados prefeitos para que não houvesse dano, para que não houvesse corrupção, para que a corrupção não drenasse os recursos do seu Império e assim o Império pudesse se desenvolver. Mas diz o texto que ele, por entender que em Daniel havia um Espírito excelente, por entender que o Daniel era diferente dos demais, por entender que ele era um homem íntegro e confiável, ele pensava colocar Daniel acima dos outros governadores e sob o comando de todo o seu Império. E aqui uma primeira palavra, a integridade incomoda. Um homem íntegro desestabiliza o sistema. Um homem íntegro é um perigo para o esquema de corrupção. Então diz a Bíblia que esses outros governadores começaram a se reunir com os cento e vinte sátrapas ou prefeitos para bolão plano. Esse Daniel precisa sair do nosso caminho. Vamos examiná-lo. Vamos investigar a vida dele. Vamos abrir os arquivos secretos da vida dele. Vamos entrar nas páginas secretas das suas redes sociais. Vamos examinar mais profundo o seu passado. Vamos investigar melhor o seu presente. Vamos fazer uma varredura na sua vida. olhar o lado pessoal olhar o vida familiar olhar a vida a vida política vamos examinar vamos virar de cabeça para baixo a vida dele vamos virar pelo avesso a vida dele. Fizeram isso. Fizeram a verdadeira CPI da vida dele. Não encontraram nada. Homem íntegro homem reto homem confiável. Então chegaram a outra conclusão. Para pegar esse homem nós vamos ter que encontrar algum erro dele na área religiosa ele é muito religioso ele ora a Deus ele tem vida devocional vamos criar um plano vamos bolar uma estratégia para a gente pegar esse homem. Então notem vocês que o que eles fazem é algo absolutamente muito estranho. Porque aí entra um outro aspecto perigoso que se chama de bajulação. Irmão bajulação é um perigo. Bajulação é aquele elogio falso é aquela pessoa que chega e bota você lá nas nuvens e depois tira a escada é aquela pessoa que cobre você de elogios mas na verdade ele está querendo te dar uma rasteira e aí chegaram para o rei Dario e fizeram para ele uma proposta muito indecorosa olha rei nós reunimos todo mundo e mentiram porque disseram para o rei que estavam todos eles em comum acordo conforme o verso 7 em comum acordo só que Daniel está sabendo de nada é uma mentira por trás da bajulação tem a mentira e a proposta é esta rei é que nós queremos que por 30 dias o senhor assuma o papel de divindade ninguém neste reino vasto reino pode fazer qualquer pedido qualquer oração qualquer súplica a qualquer deus ou a qualquer homem que não seja a ti ou a rei Dario e tem uma coisa o senhor vai assinar esse decreto o senhor vai sancionar esse decreto e dentro da estrutura do império Medo-Persa a lei era maior do que o rei diferente do império babilônico em que o rei era maior do que a lei de tal forma que se o rei sancionasse um decreto ele estava obrigado a obedecer aquele decreto porque a lei era maior do que ele então esses líderes mancomunados se reúnem vão então ao rei Dario olha o rei Dario assina o decreto assina o edito assina a escritura para que fique bem claro que nenhum cidadão nenhuma pessoa em todo o seu baixo reino durante um mês inteiro não pode fazer qualquer petição qualquer oração qualquer súplica a qualquer Deus ou a qualquer homem que não seja a ti é claro que isso infla o ego de um homem e o rei Dario sem perceber que estava caindo uma esparrela que ele também era vítima desse esquema gostando da bajulação blasfema fazendo fazendo dele um Deus durante um mês assina o edito assina o edito eu quero destacar o aspecto irmãos de que é possível ser uma pessoa honrada e íntegra mesmo quando você vive cercado de um mar de lama há uma adagio muito conhecida aqui no Brasil que não é verdadeiro o poder corrompe na verdade o que é verdade é que o poder revela os corrompidos a corrupção não está no poder em si a corrupção está no coração homens corruptos quando tem poder se revelam se mostram alguém diz você quer conhecer alguém dê poder a ele agora notem a integridade não isenta você de ser alvo de conspiração ou seja o fato de você ser íntegro não quer dizer que você não vai sofrer aliás as pessoas que mais sofrem eu penso no contexto político sobretudo brasileiro são os íntegros porque se você não concordar com o sistema com o conluio com os conchavos com as vantagens com os bastidores sombrios lá nos porões do poder você incomoda você incomoda mas isso não é novo isso é antigo isso é a história da humanidade caída rendida ao pecado e Daniel é uma prova disso ele é um homem de Deus ele é um homem íntegro ele é um homem honesto ele é um confiável mas ele faz mal ao sistema corrupto ele incomoda o sistema corrupto ele é uma pedra no sapato dos corruptos o governo dele desarticula os planos dos corruptos porque ele era um dos governadores e tudo tinha que passar também por ele e desta forma eles tramaram contra ele agora esse texto ainda meus irmãos mostra outra coisa a pessoa que bajula é a mesma que vai tentar derrubar você então preste atenção nos elogios nós não somos contra e nem a bíblia jamais é contra elogio o elogio é bem vindo se ele é sincero se ele é honesto se ele é proporcional porque tem que ser proporcional se alguém chegar para você e dizer assim você é a pessoa mais bonita do mundo pode saber que ela está mentindo se ela falar para você se você é o cara mais inteligente da terra pode saber que está mentindo então todo elogio exagerado ele vem num pacote de mentira num pacote de engano e ele tem um propósito passa o arrasteir em você enganar você porque a arma do bajulador é a mentira conforme está no versículo 7 porque o versículo 7 diz que eles todos concordaram com isso todos os presidentes do reino os prefeitos e sata para os conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto Daniel está sabendo de nada ele não foi convidado ele não fez parte dessa reunião subterrânea nada republicana então tem aí uma mentira agora a vida de Daniel ainda prova que um homem pode ser íntegro meus irmãos tanto na adversidade como na prosperidade Daniel foi íntegro na adversidade está lá em Daniel 1,8 ele resolveu firmemente no seu coração não se contaminar quando ele era apenas um escravo estudante na Babilônia estando debaixo de ordens expressas de ele ter que comer das iguarias da mesa do rei beber do vinho que era servido na mesa do rei e diz a Bíblia que ele resolveu no seu coração não se contaminar se você ceder em áreas menores você não terá força moral para não ceder nas coisas maiores agora Daniel depois de ser primeiro ministro no império da Babilônia agora ele ocupa um cargo de presidente de entre três presidentes que coordena todo o aspecto político do império medopersa está em altas rodas políticas daquele império mas permanece íntegro então você é um pobre íntegro você é um rico íntegro você é um funcionário e você é um gerente você é o varredor do chão da fábrica e você é o CEO da empresa multinacional não importa quanto dinheiro você ganha não importa a posição que você ocupa você precisa ser íntegro integridade é inegociável alguém diz aí nos ditados populares do Brasil todo ser humano tem um preço o homem de Deus não tem preço o homem de Deus não vende a sua consciência o homem de Deus não negocia seus princípios ele prefere a morte ele prefere a prisão como Daniel ele prefere a morte como Daniel ele prefere a morte como o João Batista ele não abre mão dos seus princípios e dos seus valores pois bem a vida de Daniel nos prova ainda que integridade implica em você fazer o que é certo quando ninguém está olhando ou quando todos estão transigindo porque há pessoas honestas diante das câmaras se você olhar a política brasileira as entrevistas dos políticos na hora de dar uma entrevista ou na hora de um programa todos eles são honestos ninguém é eu sou um cara corrupto diante dos holofotes todo mundo é digno de aplausos os maiores incômios mas quando você vai ver nos bastidores quando não tem ninguém olhando ou quando todos estão transigindo não aqui o sistema é assim aqui funciona é assim se você não entrar no esquema você não sobrevive se você não for um político desonesto você não vai aprovar nada você não vai conseguir emenda nenhuma você não vai conseguir dinheiro nenhum para o seu estado se você não entrar no esquema você está fora do jogo esse é o entendimento essa é a lei que parece que rege e o que está acontecendo com o Daniel é exatamente isso havia uma corrupção instalada o rei Dario está preocupado com isso ele sabe que a corrupção está aí e ele quer cercar ele quer barrar a corrupção e o que ele faz ele nomeia três governadores para fiscalizar os 120 prefeitos a corrupção está lá mas Daniel não contribui com esse sistema e se não contribui com esse sistema ele tem que ser eliminado é exatamente isso que está acontecendo aqui então meus amados irmãos duas algumas conclusões desse primeiro ponto primeiro piedade não é um impedimento para grandeza e promoção é possível ser crente e ser um político crente é possível ser crente e ocupar um cargo público é possível ser crente e ter influência na nação é possível Daniel aprova disso segundo a aplicação prática a importância absoluta da verdadeira religião na vida de um homem se você percebeu que está mantendo Daniel nessa posição de firmeza na política e mesmo diante de uma sentença de morte é porque ele acreditava em Deus e confiava em Deus há um poder maior há uma convicção maior que segura esse homem não é apenas valores familiares não é apenas estrutura moral não é apenas conhecimento não esse homem tem uma estrutura muito transcendente que o segura na hora das tempestades da vida que é a sua confiança em Deus a terceira lição prática desde nesse primeiro ponto é a profundeza da depravação humana Daniel não está sendo perseguido porque ele é mal porque ele é corrupto porque ele desvia dinheiro público ele não está sendo perseguido porque ele é um problema para o seu reino não ele está sendo perseguido porque é honesto porque é bom porque é crente porque é fiel porque é confiável porque ele não negocia princípios e valores então se você está sendo perseguido por ser fiel fique tranquilo você tem boa companhia do seu lado Daniel é uma delas bom mas vamos ao segundo ponto desse texto Daniel é um homem que prefere a morte a transigir com a sua integridade versículo 10 nos informa que quando Daniel toma conhecimento de que o rei Dario sancionou o edito de bajulação blasfema que sugeriram para ele de ocupar a posição de Deus durante um mês que ninguém podia orar ou pedir nada para alguém a não ser a ele qualquer outro Deus a não ser a ele ele podia pensar bom então agora eu não posso orar durante esses 30 dias eu vou fazer um jejum de oração durante 30 dias não vou orar Deus vai saber porque que eu não vou orar Deus sabe que meu coração é dele eu vou me poupar eu não vou cair na esparrela desses caras que tramaram contra mim ou eu vou orar e vou fechar a janela para ninguém ver o que importa é que Deus está vendo muito embora os homens não estejam olhando meus irmãos se nós olharmos o cenário eu não sei se nós teríamos a coragem de Daniel a gente podia olhar tem muita coisa a perder se eu saio desse governo agora vai ser uma encrenca eles vão botar a mão em tudo então eu vou ser prudente eu não vou orar durante 30 dias ou eu vou orar com a janela fechada e se Daniel fizesse isso você talvez aplaudiria Daniel parabéns Daniel você é um cara prudente um cara sábio um cara sensato mas Daniel entendeu outra coisa ele não muda a sua agenda apesar de saber que agindo assim ele estava literalmente sentenciado de morte e sabia mais que nem o rei tinha poder de tirá-lo da cova dos leões porque dentro do sistema medopersa a lei era maior do que o rei portanto prestem bem atenção nisso a cova do Daniel não foi aquela em que foi jogada a verdadeira cova dos leões de Daniel foi o seu quarto de oração ele era esperto ou sábio o suficiente para saber que ele estava sendo vítima de uma trama e ele sabia que os seus inimigos e bajuladores do rei estariam despreita para olhar para a casa dele para ver se tinha janela aberta como era costume dele para as bandas de Jerusalém para ver esse homem orando três vezes por dia o que ele fazia sempre mas ele entende uma coisa meus irmãos ele entende que quem eleva o homem é Deus quem protege o homem é Deus e quem desarticula as tramas dos bastidores e dos porões da política é Deus por isso diz o texto que ele abre a janela para a banda de Jerusalém para todo mundo ver se ajoelha e ora e suplica e dá graças a Deus é outra coisa para nós às vezes humanamente incompreensível porque talvez numa circunstância semelhante nós iríamos orar como chorando clamando gemendo pedindo livramento pedindo socorro se fôssemos mais desculpa da brincadeira pentecostais diríamos queima ele Jesus e ele ora e dá graças e dá graças meus amados irmãos se vocês perceberem a oração dele é constante a oração dele é regular a oração dele é de gratidão a Deus e a oração dele é de clamor aos céus com intensidade porque a expressão que aparece aí com súplicas no verso 11 a ideia é de derramar e despejar o coração agora veja outra coisa importante aqui está a providência de Deus muitas vezes por nós tantas vezes misteriosa eu pergunto a vocês Deus poderia ter livrado Daniel da cova dos leões Deus poderia Deus poderia ter desmascarado aqueles inimigos dele antes de ser jogado na cova dos leões Deus poderia ter encontrado uma saída mais amena ou até mais rápida para que Daniel não fosse jogado naquela cova dos leões vocês sabem que cada império tinha sua forma de matar as pessoas no império da Babilônia a pena de morte era jogar numa fornalha ardente a pena de morte no império medo persa era jogar numa cova de leões a pena de morte no império romano era crucificar e agora veja você que jogar numa cova de leões a ideia e está escrito aqui em Daniel 6 que a pessoa é devorada antes de chegar no chão só no jogar os leões estão na cova famintos eles são fortes suas mandíbulas são poderosas e os ossos são esmigalhados é uma morte rápida e o texto vai nos informar então que eles descobrem eles informam o rei o rei tenta salvar Daniel e aí eu acho muito curioso porque quando o rei intenta salvar Daniel até o pôr do sol os mesmos que bajularam chegam para o rei e falam olha rei o senhor não pode fazer isso não o senhor não sabe que a lei é maior que o senhor o senhor assinou e agora o senhor cumpre e aí o rei já começa a perceber a jogada o rei começa a perceber que aqueles que o bajularam tinham uma coisa por trás para bajulá-lo que toda aquela exaltação colocando como a divindade durante 30 dias não tinha nada de honesto naquilo não tinha nada de sincero naquilo era uma bajulação hipócrita que levava que levava a induzir o rei a um erro para assinar um documento para atingir uma pessoa que o rei admirava e queria constituí-lo como presidente de todos os demais mas o rei não podia fazer mais nada o rei era subalterno à própria lei que ele havia sancionado a pergunta é por que que Deus não livra dos problemas às vezes Deus livra nos problemas Deus não livrou José de ir para a cadeia ele é inocente Deus não livrou os três judeus da fornalha livrou-os dentro da fornalha Deus não livrou Daniel da cova livrou lá dentro da cova eu não sei como é que está a sua vida mas talvez você esteja passando por uma luta muito grande você já orou você já chorou você já jojo Deus me livra desse problema Deus me livra dessa situação Deus me livra dessa situação e Deus meu filho eu vou livrar mas não é da situação é na situação não é da tempestade é na tempestade vai ser na quarta vigília da noite mas eu vou livrar como Deus livrou Pedro Deus não livrou Pedro da prisão Deus não livrou Pedro na primeira noite nem na segunda noite nem na terceira noite foi na sétima noite da festa da páscoa na hora que ele estava para ser entregue é a hora que o anjo chega na última volta do ponteiro no último furo da correia na quarta vigília da noite quando vocês não tem mais saída é Deus que entra com livramento para mostrar que Ele é Deus mas eu quero concluir dizendo que Daniel terceiro ponto Daniel é um homem que é honrado por Deus por causa da sua integridade nos versos 18 a 28 nós vemos isso então veja uma coisa interessante irmãos quando nós cuidamos das coisas de Deus Deus cuida das nossas coisas quando nós cuidamos da nossa piedade Deus cuida da nossa integridade da nossa reputação Daniel não negociou seus valores seus princípios Daniel não negou sua fé Daniel não duvidou do seu Deus Daniel cultuou honrando a Deus mesmo sabendo que estava sentenciado a morte ele poderia dizer como seus amigos lembra dos amigos dele quando o rei disse olha não tem jeito vocês vão ser jogados na fornalha vocês vão curvar agora ou não vão? nós não vamos se o nosso Deus quiser nos livrar Ele tem poder para nos livrar mas se Ele não quiser nos livrar nós não vamos nos render nós não vamos negociar nossa fé nós não vamos transigir com os nossos valores nós vamos continuar servindo a Deus Daniel sabia Deus Deus podia livrá-lo? Deus podia livrá-lo Deus podia não livrá-lo? Deus podia não livrá-lo quando você olha a galeria da fé em Hebreus capítulo 11 uns fecharam boca de leões pela fé outros apagaram o fogo pela fé outros foram cerrados ao meio uns viveram pela fé outros morreram pela fé Deus pode livrar? Deus pode livrar Deus pode não livrar? Deus pode não livrar se vivemos para o Senhor vivemos se morremos para o Senhor morremos quer pois vivamos quer pois morramos nós somos do Senhor esse é o princípio da escritura irmãos agora veja o verso 24 comigo quando nós cuidamos da nossa integridade Deus defende a nossa causa contra os nossos inimigos porque a coisa Deus virou a mesa e quando Deus vira a mesa até gente que talvez não tinha culpa diretamente passa a sofrer as penalidades porque olha o versículo 24 ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões eles seus filhos e suas mulheres nós não temos informação de que os filhos desses homens que as mulheres desses homens estavam também nessa trama o pecado é assim às vezes um pecado atinge muita gente as pessoas que estão à volta sofrem os revezes do pecado e agora as consequências são para eles e para as respectivas famílias e diz o versículo 25 não versículo 24 e ainda não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões se apoderam um deles e lhes esmigalharam todos os ossos ou seja Deus mudou o placar do jogo Deus virou a mesa a situação se reverteu quem estava ganhando perdeu quem estava perdendo ganhou mas olhem comigo que quando você honra Deus Deus honra você versículo 28 eu peço que você é versículo 25 por favor 25 você pode ler comigo então vamos juntos então o rei Dario escreveu aos povos nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra paz seja seja multiplicada e agora vamos entender que esse edito do rei que ele escreve para os povos para as nações para os homens de todas as línguas que habitam em toda a terra ou seja o império dele está assambarcando todos os povos da terra e duas coisas vem nesse pacote primeiro a exaltação do Deus de Daniel olha comigo e nós vamos ler com voz clara com voz límpida os versos 26 e 27 olha como Deus está sendo exaltado porque um homem exaltou a Deus no particular no secreto dentro da sua casa dentro do seu quarto de joelhos olha o que que Deus está fazendo colocando outdoors em todas as cidades passando nos meios de comunicação de todo o império propagando por todos os meios de comunicação aquilo que reverbera de um quarto de oração todos juntos versos 26 e 27 com voz clara e eloquente vamos juntos faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre o seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões ao mesmo tempo que Deus está sendo exaltado Daniel está sendo honrado eu quero dizer para você que Deus é poderoso para honrar você quando você honra Deus está escrito em 1 Samuel 2,30 aos que me honram eu honrarei diz o Senhor mas agora para fechar Daniel está sendo exaltado olha o verso 28 Daniel pois prosperou no reino de Dario e no reino de Ciro o Pers lá atrás a Babilônia caiu e Daniel continua de pé aqui um rei sai do trono outro rei acende ao trono mas Daniel continua influenciando na história porque honrou a Deus Deus o honrou e você o que vai fazer talvez talvez você diga bom mas eu não sou político eu não estou em Brasília eu não estou na Câmara dos Vereadores eu não estou na Assembleia Legislativa eu não estou na Câmara Federal eu não estou no Senado Federal eu não sou prefeito eu não sou governador eu não sou presidente eu estou vivendo eu estou vivendo a minha vida de forma às vezes discreta anônima mas cada um de nós tem uma área de atuação e nessa área de atuação seja dentro do nosso lar seja no nosso trabalho seja nos nossos relacionamentos a todos nós é requerido por Deus e pelos homens integridade que Deus nos ajude a sermos fiéis onde Deus nos colocou amém